Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer modo carreira com a equipe do Londres FC rapaziada E dessa vez vamos fazer aí uma contratação bombástica para o time aí aqui na carreira rapaziada Lembrando que no episódio passado a gente abriu aí vários olheiros, tanto comum quanto olheiro raro rapaziada E olha quem nós conseguimos aí no olheiro galera, conseguimos o Sádio Mané e vamos fazer aqui a contratação dele Uma contratação gigante, um baita nome de peso aí para o time Os jogadores abordados inspiraram, esta é sua última oportunidade de ver suas transferências e escolher Sim, então vamos aqui contratar o Mané, vai custar aí 2110 moedas Contratado para o time, baita contratação aí, nossa avaliação de time agora subiu para 72.2% Está aí a apresentação do Sádio Mané, já vamos trocar aqui a camisa dele Ele vai passar a ser aí o titular do time O Pelegrini, não vamos contratar ele, vamos descartar aqui o Pelegrini Apesar da gente precisar de jogadores para reserva Não vou contratar aí o Pelegrini, pelo menos por enquanto Então, vamos jogar hoje na 3-5-2 3-5-2 aí Vamos colocar... Tem-se de volante Vou colocar o Luiz Dias de meia atacante E esse é destro, né? Vou botar ele de meia atacante Tem Shaquiri e Tadik, vou deixar o Tadik aqui na ponta Cadê o... O Felipe Anderson vem para o ataque O Mané vem para a outra ponta E fica Shaquiri e Sense aqui de volante E ainda tem... Cadê o zagueiro? O Cunha Vem o Cunha para cá Deixa eu tirar aqui a formação do defensivo Então, tá aí Essa aí é a nossa formação Para os jogos de hoje Vamos enfrentar a equipe do Osasuna Validos aí pela nona rodada da quarta divisão Vamos lá para o jogo E tá nevando Tá nevando na Espanha Vamos lá A equipe do Osasuna vem aí no seu 4-5-1 A equipe do Londres vem aí no seu 3-5-2 Autoriza o árbitro Bola rolando Tá valendo Pi Anderson Domina o Felipe Anderson Botou na frente Lá vai ele Passou pelo primeiro Felipe Anderson Passou pelo segundo É pênalti Penalidade máxima Que favorece a equipe do Londres E o Mané bateu no peito Pediu para bater esse pênalti Ele quer fazer gol na estreia Sádio Mané Autorizado Capricha garoto Lá vai ele Para a cobrança Bateu Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Herreira É muito rápido Ninguém pega ele Mané Invadiu a área Lá vai ele Ninguém pega Lá vem cruzamento Olha o Felipe Anderson Gol Do Londres Felipe Anderson Abre o placar Para o Londres A pincel O que Tadik domina Olha o Tadik Que linda Bola na frente Para o Felipe Anderson Recebeu o Felipe Anderson Cortou para dentro Lá vai a batida Gol Do Londres E o Felipe Anderson De novo Ampliu o placar Para a equipe Do Londres FC Tom passe ali Não conseguiu Torres Perdeu a bola Tadik Ganhou na dividida Olha o Tadik Tocou no Alba Meyang E o Mané pediu Olha o passe Para o Mané Dominou Bota na frente Sádio Mané Passou do primeiro Mané Passou do segundo É pênalti Penalidade máxima Que favorece A equipe do Londres E lá vai ele De novo Sádio Mané Autorizado Capricha a garota E a chance do gol Na estreia Partiu Mané Bateu Defendeu Goleiro De novo Que isso Mané Dois Pênaltis Desperdiçados Na estreia Alba Meyang Para a cobrança Do escanteio Autorizado Capricha Garoto Levantamento Ali na área Tadik De cabeça Spalma Goleiro Defendeu Ali a cabeçada Do Tadik Lá vem levantamento Ali para a área Usamento Luiz G subiu De cabeça Defendeu O Herrera Olha o Mané Gol Gol Do Londres Sádio Maré Amplio Placar E olha E olha O Luiz Dias Que estava Bem sumido Do jogo Parece que não Está rendendo Nessa posição De meio atacante Vamos fazer Aqui as Substituições Vamos tirar Ali o Luiz Dias Não jogou Nada 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 Nessa partida Vamos tirar Aqui também Mais quem O Tadik O Mané Está bem Cansado Também Como ele fez O gol Já vamos tirar Ele aqui Também Está bem Cansado O Mané E vamos colocar Aqui O Burros Para o lugar Do Tadik Tocou no Sense Já devolveu No Silla Silla Levantou Alba Meyang Recebeu Tocou no Silla Dominou Silla Lá vai a batida Esparar O Herrera É escanteio Que favorece A equipe Do Londres Lá vai Pro cruzamento De escanteio Alba Meyang Jogada Ensayada Tocou no Cunha Dominou Fez o passe Pro Burros Tentou levantar A bola E não conseguiu É mais um escanteio Alba Meyang De novo Para a cobrança Do escanteio Capricha Garoto Lá vai Levantar Ele ali Na área Levantamento É no Silla Tentou escorar A bola de cabeça Não conseguiu Godfrey Tocou Felipe Anderson Girou Lá vai a batida Para fora A bola Passa Raspando A trave Vai pela linha De fundo Felipe Anderson Na marcação O zagueiro Tirou ali Para evitar Sustos Aqui Tocou no Burros Devolveu No aqui Levantamento No Alba Meio Goleiro Saiu de soco Shaqiri Dominou Lá vai a batida De cobertura É golaço Gol do Londres Shaqiri Acerta um chutaço no ângulo E o juiz E o juiz apita Final de jogo 4 para a equipe Do Londres FC Zero para a equipe Do Osasuna E o Mané Foi eleito O craque do jogo Mesmo perdendo Dois Pénaltis Bom ganhamos aí 20 diamantes Nessa partida Rapaziada Provavelmente Cumprimos algum Objetivo Sim É 10 diamantes Por ob É 20 diamantes Ali por Objetivos Completos E olha Quem apareceu Na janela De transferências Rapaziada Um Baita Reforço Kai Havertz Apareceu aí Na nossa janela De transferências Porém Rapaziada Vamos fazer Apenas Uma contratação Por episódio No máximo Rapaziada Pro modo carreira Não se tornar Enjoativo Mas seria Um baita Reforço Pro time A gente Tá precisando De um meio atacante Rapaziada O Luiz Dias Não se saiu bem Como meio atacante Pelo menos Nesse último jogo Porém Como contratamos Aqui O Mané Nessa janela De transferências Só vamos fazer Uma outra Baita Contratação Em um próximo Episódio Rapaziada A gente pode até Fazer uma Contratação Aqui Ali Pra compor Elenco Mais contratação De jogadores Lendários Será No máximo Em um Em um Episódio Então vamos Pro jogo Aqui Contra a equipe Do Norwich City Vamos ver Aqui O Mané O Mané O Mané Tá um Pouquinho Cansado Mas mesmo Assim Vamos Pro jogo O Felipe Anderson Um Pouquinho Cansado Também O jogo Valido Pela Terceira Rodada Da Copa Desafio Global Mostrar Aqui Não Na verdade As oitavas A gente Já se classificou Na Copa Desafio Global Vamos Para as oitavas Contra o Norwich City Depois A gente A gente Ainda Pode Pegar O Chelsea Do Kai Havertz Ou City Do Guardiola Então vamos Para o jogo Vamos lá Entrada Desas equipes Em campo A equipe Do Londres Vem no seu 3-5-2 A equipe Do Norwich City Vem no seu 4-5-1 Vamos lá Autoriza O árbitro Bola rolando Tá valendo No Felipe Anderson O Felipe Anderson Recebe Tocou ali No Albameyang Albameyang Devolveu No Felipe Anderson Dominou Felipe Anderson Lá vai a batida Na trave Surpreende Ali o goleiro Felipe Anderson Shaquiri Dominando Toca no Sense Sense já fez o passe Ali para o Mané Mané vai conduzindo A bola em velocidade Do jeito que ele gosta Já passou pelo primeiro Mané Já passou pelo segundo Já passou pelo terceiro É pênalti Penalidade Máxima Que favorece A equipe Do Londres E dessa vez É Albameyang Para a conversa Do pênalti Ele não desperdiça Autorizado Capricha Garoto Lá vai ele Partiu Bateu E o goleiro Pegou Defendeu O goleiro Mané na velocidade Ali para marcar Godfrey Godfrey Saiu ali do posto Tentou a marcação Levantamento na área Nas mãos do Ederson Isso passa no Tadique Tadique Inverteu a bola Do outro lado Para o Mané Linda a bola Botou na frente Mané Invadiu a área Para fazer Mané Para fora Lipe Anderson Na marcação Pressão Faz a roubada De bola O goleiro Saiu Olha o tapa De cobertura Espalma O goleiro Escanteio Escanteio Que favorece A equipe do Londres FC E que vai bater Aí o escanteio Vai ser o Mané Vai levantar Essa bola na área Mané Jogada ensaiada Ali com o Tadique E o juiz Apita o final Do primeiro tempo Mané na marcação Levantamento Ninguém chegou O espaço está aberto Lá vai o toque De cabeça Espalma Ederson Eu não entendi Foi nada A zaga Ficou toda Exposta ali E quase Quase Girou Tocou no Dias Recebeu Luiz Dias Tocou no Alba Meyang Já fez o passe No Mané Acelerou Chegou Levantamento Felipe Anderson Goal É do Londres Felipe Anderson Abre o placar Para a equipe Do Londres Em um jogo Dificílimo E valeu E muito Esforço ali Do Mané Meyang Vai conduzindo A bola Está sozinho Alba Vai conduzindo Devolveu no Mané Recebeu o Mané Devolveu no Alba Alba Tocou no Felipe Anderson Recebeu Lá vai a batida Espalma o goleiro Felipe Anderson Tocou no Tadique Levantou Alba Meyang Ampliu o placar Recretando A vitória Do Londres FC O jogo Foi pegado O jogo Foi difícil Mas a equipe Do Londres Está classificada E vamos fazer As substituições O Mané Está morto Correu muito Hoje Salvou A equipe Do Londres Se não fosse Aquele primeiro gol Provavelmente O jogo Poderia ter ido Para a prorrogação Vamos tirar aqui O Mané Luiz Dias Não deu certo Nessa posição Vamos colocar ele aqui Para o ataque Rapaziada Provavelmente Luiz Dias Vai para a reserva Do Mané Não sei Vou tentar achar Uma nova posição Para o Luiz Dias Mas de meio atacante Não está dando certo Pelo menos Nessa 3-5-2 Vamos colocar aqui O Burros Para o lugar Do Tadique E colocar Também O Godic Para o lugar Do Felipe Anderson E trazer o Shaquiri Para a meia Atacante Luiz Dias Ali na marcação Já faz a roubada De bola Dias E o juiz Apita Final De jogo Dois Para a equipe Do Londres Zero Para a equipe Do Norwich City E o homem Da partida Foi aí Foi aí O Felipe Anderson Opa E olha só Quem nós temos Aqui na janela De transferências Rapaziada Rui Patricio E Pericite Temos aí Oferecido os dois Rapaziada Vamos dar uma olhada Aqui No nosso próximo Adversário Pela Copa Desafio Global E vai ser o Manchester City Que passou pelo Chelsea São Albameyang Está um pouquinho Longe aí Da liderança De artilheiros Pela Copa Prata Vamos ver aqui Artilharia Luiz Dias Ali está com dois gols Pela quarta divisão Provavelmente deve ser O Felipe Anderson Está marcando muito gol Aqui na quarta divisão Ele Não É o Falcão Mano Que isso Falcão Artilheiro Olha o Falcão Está marcando um gol Para caramba É artilheiro em Copa Artilheiro Aqui na Liga E vamos ver aqui Quem Tem as melhores estatísticas Do time Mostrar aqui O Felipe Anderson Tem 16 jogos 14 gols E 4 assistências Luiz Dias Tem 11 jogos E mais dois Como reserva 6 gols E 5 assistências E cadê o Albameyang Aqui Tem 16 jogos 9 gols E 7 assistências Ou seja O Albameyang Participa de um gol Por jogo E o Felipe Anderson É que tem maior média Participa de pouco mais Do que um gol Por jogo Então é isso rapaziada Deixem aí nos comentários Qual vocês acham Que é o melhor jogador Do time Até esse momento Da série Na minha opinião É o Felipe Anderson Até porque o Albameyang Também faz gol de pênalti Apesar dele Participar muito do jogo Na hora decisiva Quem decide É o Felipe Anderson Bom rapaziada Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau